O segundo VT que vocês vão ver é a companhia de dança Street Boys, Fernandópolis, São Paulo. O grupo está formado há 17 anos e é coordenado pelo coreógrafo Leandro dos Santos, diretor responsável que exige muito desempenho escolar dos integrantes do grupo. Os Street Boys ensaiam três vezes por semana, com três a quatro horas por ensaio. Não é à toa que eles foram os vencedores do Brazilian Street Festival, Street Culture e do Mapa Cultural Paulista. Quem é o Serginho? Tu morreu de medo de voar, Serginho? Primeira vez. O que tu fez? Ficou gritando cada mexidinha no avião? Tremia. Tremia e vontade de ir no banheiro e... Nossa, Deus sabe. Deus me livre. Então tá bom. Obrigada, boa sorte pra vocês, tá? O terceiro a se apresentar é a companhia de dança Street Boys, Fernandópolis, São Paulo. La Concert Movement, número 237. O que você diz? Ficou gritando cada mexidinha no Jove Pão. O que você diz? Ficou gritando cada mexidinha. Eu tenho que ir às vezes, só me marcar. Sei, 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 sei. Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? What's up, Doc? Can we rock? Snick em? Uh-uh, snick em. What's up, Doc? Can we rock? Uh-uh, snick em. Por favor, Marcelo. Todos estão de parabéns pela expressão, pela dinâmica, pelos desenhos que fizeram no palco, pela boa finalização dos três grupos, mas eu gostei da pressão, da pegada do número 3. Primeiro voto, então, pro número 3. O terceiro grupo, a energia, o que vocês mostraram, diferenciaram a coreografia, a estrutura, parabéns também. Eu gostei muito dos três, mas temos que escolher um, né? E realmente esse grupo me tocou muito pela energia e pela desenvoltura com a movimentação de hip-hop que fizeram aqui hoje. Foi o terceiro. Temos dois pontos para a companhia Dança Street Boys, um ponto para a Art Company, e vamos ver o resultado da plateia para a gente somar também. Três. Grupo, votação Art Company, com 46%. Então temos dois pontos. Dois a dois, está empatado. Três. Teve um negócio de um acreditar demais no que o outro atrás estava fazendo, sem precisar saber o que ele ia fazer. Estava muito claro o que cada um tinha que ser feito. E eu acho que nesse detalhe de um elemento de segurança, esse conjunto estava um pouco mais unido, e por isso que hoje meu voto vai para eles. E aí Vámonos! Vámonos! Evolution